Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos para você. E olha a informação, o All Sports, Santos inicia contatos e busca reforços. Veja as posições que estão na mira. São quatro contratações imediatas, 100 milhões para agora, 100 milhões de reais. Tudo isso vamos saber neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. A informação, o Santos inicia contatos e busca reforços. E você vai ver neste vídeo as posições que estão na mira do Santos. Informação do repórter Lucas Muzetti Perazzoli, do UOL, e também da Gabriela Brino, que diz o seguinte, o Santos iniciou aí os contatos no mercado da bola por reforços para o segundo semestre. O coordenador esportivo Falcão comanda a busca do Santos por contratações. O dirigente já conversa com alguns clubes e já conversa também com empresários. A ideia do Peixe é se antecipar a abertura da janela internacional de transferências em julho para não perder oportunidades de mercado. Sem muito dinheiro, o Santos procura reforços viáveis que não demandem grande investimento. Contratações mais caras dependem de vendas do Santos com sua categoria de base, jogadores promissores, como por exemplo o Marcos Leonardo, o Ângelo e também o David Washington. O clube da Vila Belmiro busca ao menos um zagueiro canhoto, um meio campista e um atacante de velocidade. Falcão tenta centralizar a procura por reforços com o Departamento de Inteligência para não depender apenas das opiniões do técnico Odair Helman e do presidente Andrés Rueda. Odair que está pressionado no cargo depois de perder a vaga na Copa do Brasil para o Bahia no jogo que terminou empatado e o Santos perdeu a vaga nos pênaltis. A verdade é que o Santos vive um dilema na temporada. Ganha alguns jogos, a torcida pensa que vai ter uma virada de chave, mas acaba novamente caindo de nível, perde partidas consideradas fáceis e volta tudo de novo. Pressão em cima de jogadores e principalmente em cima de Odair Helman e da comissão técnica. E o clima hoje não é nada bom na Vila Belmiro. Odair Helman já tem um tempo considerável no cargo de treinador do Peixe e a avaliação vem sendo concluída pelo Departamento de Futebol. Falcão é quem mais defende a sua permanência, mas não tem mais tanta força para ter esse tipo de decisão e os próximos jogos serão cruciais para o rumo do alvinegro praiano no ano. Enquanto isso, os dirigentes santistas se movimentam para novas reuniões quanto à conclusão da parceria com o grupo Qatar Sports Investments. É a maior esperança da torcida do Santos essa parceria. O dono do PSG, como todos sabem, quer investir em um clube do Brasil e após a ponte feita pelo Neymar Pai, as conversas com o Santos buscam ser alinhadas para tudo ser colocado na prática. E aí, o presidente Andrés Rueda antes estava 100% resistente quanto à compra de parte do clube, mas o modelo de gestão do dono do PSG faz com que as coisas caminhem para um lado que seja bom para todo mundo. O Santos teria como fazer investimento de imediato logo após a assinatura dessa nova eventual parceria. O clube teria condições de fazer contratações de forma antecipada, como quer Paulo Roberto Falcão, trazendo até quatro jogadores e com os melhores salários. Até por isso, essa conversa foi intensificada nas últimas semanas. O Peixe passaria a ter um orçamento enxuto e poderia sonhar alto com investimento no futebol, logo de cara de até 100 milhões de reais. E mais uma informação que saiu no G1, Santos, Bruno Mezenga do Santos é chamado de macaco em grupo de torcedores após perder pênalti. O atacante mostrou à Polícia Civil mensagem de um torcedor em um grupo no WhatsApp. Crime teria sido motivado após o atleta perder pênalti que eliminou o Santos da Copa do Brasil. O atacante Bruno Mezenga do Santos denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de injúria racial por um torcedor do próprio time após perder o pênalti que eliminou a equipe da Copa do Brasil em jogo contra o Bahia. Conforme apurado pelo G1, o atleta apresentou na delegacia hoje, sexta-feira, uma conversa de torcedores em um grupo de WhatsApp e que foi chamado de desgraça macaco. O boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado pelo jogador e pelo advogado dele, Felipe Abrantes Rosseto, no 2º Distrito Policial de Santos, no litoral de São Paulo. Segundo o documento, obtido pelo produtor da TV Tribuna, Luiz Lina, a mensagem foi encaminhada no grupo Santos Depressivo, às 21h25min da última quinta-feira, um dia após a eliminação do Santos, nas oitavas de final. Eu saí da faculdade, vim escutar o jogo na rádio, porque vi que ia para os pênaltis. Vi que o JP João Paulo, goleiro do Santos, precisava pegar para o Santos não ser eliminado. Já sabia que ia perder aí. Na hora que ele pegou, não acreditei. E o desgraça macaco do Mezenga erra, disse o torcedor. O atacante que pertence ao Água Santa, Bruno Mezenga, foi contratado pelo Santos por empréstimo até o fim desta edição do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou ao time Alvinegro, junto contra os dois companheiros do ex-clube, o lateral Gabriel Inocêncio e o meio-campista Luan Dias. E o atleta de 34 anos fez parte da campanha que levou o Água Santa ao vice-campeonato estadual desta temporada, junto aos dois jogadores. Ao lado de Luan Dias, Mezenga foi eleito para a seleção dos melhores do Paulistão. Ele também terminou a competição como vice-artilheiro. Está aí, né? Não importa. O torcedor está de cabeça quente, mas não é razão para chamar o jogador Mezenga de desgraça macaco, como ele se proferiu aí nas mensagens que a Polícia Civil está com eles em poder. É realmente mais um fato lamentável de injúria racial em cima de jogadores de futebol. Esse foi o Boletim dos Santos desta sexta-feira. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama sempre tem informações importantes dos Santos para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.